Oi Cecília, vem pra cá, tá muito lindo, lindo, lindo mesmo, olha só, ó, como é que tá lindo aqui, ó, isso aqui é só o início, tá? O pessoal tá tudo lá na frente, aqui é só o início, aqui, ó, só o início, tá muito lindo, lindo? ... ... ... Ei, ei, não vou sair de pé, não ia dar morte. Ai, ei, 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 ei... Ai, ei, ei, ei. Aí, dia 15 de novembro de 2022. a 15 de novembro de 2022, dia da Proclamação da República, aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente pegava assim, ó. 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 E vindo agora... Você vê, Gerardo? Você vê, você vê, você vê? Você vê, você vê? Vem sair policia a frente. Obrigado. 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 Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, de frente ao Palácio Duque de Caxias, dia 15 de novembro de 2022. Está uma chuvinha fina, mas a chuva fina não atrapalha. O sal está aqui reunido. Está a manifestação. Os patriota aqui. Está uma chuvinha de leve, mas dá para segurar. Dia 15 de novembro de 2022. 15 de novembro, dia da Proclamação da República no Rio de Janeiro. Estimulados. 1. 2. Eles estão indo pela liberdade, eles estão indo pela transparência eleitoral e eles estão indo para restaurar a verdadeira democracia neste país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a capa, capa a capa, capa após o encerramento afermetem as bandeiras ,itação maridina nacional O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 O Brasil. O Brasil. O Brasil. A gente vai lá quem é que é? A gente vai lá quem é que é o outro! O outro! Se mexe pra ele vai lá quem é que é o outro! É isso aí! Todo mundo vai junto! E tenha que voltar! E tenha que voltar! Ela é o meu que está a frente! A gente vai pra dentro! A gente vai proibir! Vai proibir! Vai proibir! Vai proibir! Vai proibir! A CIDADE NO BRASIL 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 Nós fizemos a maior moto-carregada No estado do Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.